Hoje é o tipo do dia que costuma quebrar conta de pessoas aí com uma certa facilidade, tá? E se você seguir as instruções que eu vou passar nesse vídeo, você não vai quebrar conta. Pessoal, é o seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal O Pereira Trader. Quem não é inscrito aí, se puder, já se inscreve no canal, deixa aquele like lindo de bonito, né? E o comentário que ajuda bastante a gente aqui, tá? Acabei de acordar agora, pessoal, aquela soneca da tarde, é tão bom dormir à tarde, meu Deus do céu. Fazia tempo que eu não vinha nessa sequência de dar uma cochilada à tarde, é bom demais. Mas enfim, vamos lá. Hoje foi um dia aqui, ele praticamente só subiu aqui, depois só desceu e depois só subiu. Isso para quem opera na mão, tá, pessoal? Para o robôzinho, dependendo do robôzinho, cada robô tem uma situação diferente, né? Cada robô tem uma situação diferente. Tem robô que na oscilação ele se dá muito bem, né? E tem robô que somente na tendência se dá muito bem, né? Vai depender muito aí do tipo de estratégia, né? Mas enfim, o nosso robôzinho foi loss. Deixa eu mostrar para vocês aqui, cadê, cadê? Aqui. Esse que a gente está operando e mostrando aqui no canal foi loss, tá? Eu opero com outros robôs também, mas não tem porquê eu ficar mostrando todos os robôs todos os dias aqui, belezinha? Qualquer hora eu mostro novamente para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. O robôzinho foi loss, tá? R$252,00. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, cara. Eu estou com... Essa tela aqui me confunde, às vezes, essas telas, viu? Um monte de coisa para a cabeça. Espera aí. É tanta coisa aberta, pessoal, que eu me enrosco às vezes aqui, tá? Bom, vamos lá. Cadê o robôzinho aqui? Cadê o robôzinho aqui? Cadê? Cadê? Esse aqui, ó. Titan. Pessoal, hoje foi terrível. Lembra que eu falei para vocês no vídeo de ontem que quando temos aí um stop na primeira operação, é ruim de querer recuperar, é difícil de recuperar? Já aconteceu vários casos aí da gente conseguir recuperar, né? Só que é difícil. Por quê? Porque ele fica com pouca margem. Aqui ele estopou com R$96,00 negativo. Se ele não tivesse estopado com os R$96,00 negativo, foi aqui, ó. Tá? Tá dando para ver, né? Foi aqui. Se ele não tivesse... E estava comprado, tá? Ele comprou aqui, chegou aqui, ele estopou. Se não tivesse... Se tivesse aqui a margem correta de R$125,00, pelo menos, eu acredito, teria subido e dado o gain. E ainda mais que na primeira operação do dia, devido a uma volatilidade mais alta, estopou com um pouquinho mais, com R$152,00. Que é normal, às vezes acontece, né? Então, aí tivemos o primeiro stop e o segundo stop antes do período, mas dentro do gerenciamento. Que aí vem justamente aquilo que eu estava falando para vocês, pessoal. Quando for operar, siga o gerenciamento. Pelo amor de Deus, siga o gerenciamento. E não queira colocar, porque esse robô você tem a capacidade de colocar vários robôs, várias instâncias do mesmo robô para trabalhar. Aí para vocês, tá? Você consegue colocar cada um com a sua determinada estratégia. Se você testou todas as estratégias, testou, imaginou aí que todas deu loss num dia, fez o teste. Imaginou que todas deu gain no dia, deu teste. Testou um a um, dia a dia, para ver se ela vai bem, se não vai. Aí, beleza? É diferente. Mas não adianta chegar aqui do nada e colocar várias estratégias que você vai ter problema, tá? Para início, para início, a melhor coisa que tem a fazer, muita atenção, muita calma. E siga a estratégia padrão, que ela já foi testada e ela vai ter aí um retorno melhor. Siga a estratégia padrão durante um tempo e ao mesmo tempo vai fazendo outros testes com outras estratégias. Conforme você vai fazendo caixa com o robô com a estratégia padrão, você vai colocando aí o caixa alocado em outras instâncias do robô. Que você consegue fazer com o mesmo robô, colocar várias instâncias, tá bom? Você pode colocar, enfim, tem uma infinidade de operações que você consegue fazer, tá? Até no grupo do Telegram lá eu mandei aí alguns arquivos de backtest do Profit para as pessoas testarem também, tá? Foi lá com alguns resultados muito bons, né? E está tudo lindo de bonito. Mas antes tem que colocar replay, simulador e depois conta real. Belezinha? Bem isso mesmo, tá? E outra coisa a respeito de quebrar a conta, pessoal, que eu falei hoje. Ó, tivemos aqui R$252,00 negativo e foi R$252,00 negativo, tá? Se você seguir isso, arrisca, 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 total, você não terá problemas. Por quê? Vamos mostrar aqui agora para vocês, tá? Ó, R$252,00 menos R$252,00. Hoje é dia 2 do 7 de 2024, tá? Está dando para ver aí, tá? Enfim, tivemos o terceiro stop aqui das nossas operações. Pessoal, é super normal o stop. E eu até falei no dia de ontem, né? A gente teve aí três dias de... Está travando aqui. Tivemos aí três dias de gains consecutivos. E aqui em cima também mais três, né? Um praticamente de zero a zero, né? E a probabilidade era que viria um stop. Ainda comentei ontem com vocês, né? E hoje veio o stop. É super normal, pessoal. Super normal. Só que se você seguir a risca, ó, R$256,00 negativo, R$460,00 positivo, R$0,00, R$493,00 positivo, R$251,00 é negativo. Se você seguir a risca, o 2 para 1 ou o 3 para 1, no caso desse robô, ou deixar o gain em aberto e deixar o loss definido com R$250,00, você muito dificilmente terá problema, tá? Vamos somar aqui, ó. Junta tudo aqui, ó, o resultado. R$1.383,50, tá? Tirando esses R$252,00, nós estávamos com R$1.635,00, tá? Voltando aqui, ó, R$1.383,50. Aqui, ó, R$1.383,50. Em quantos dias? Não vi lá. Ó, em nove dias, tá? Em nove dias, R$1.383,00. Se a gente tomar um outro loss, amanhã ainda a gente vai estar com R$1.100,00 e cacetada. Se tomar um outro loss, vai estar com R$750,00. Se tomar um outro loss, vai estar com R$500,00. Se tomar um outro loss, vai estar com R$250,00. E se tomar um outro loss, vai estar com R$0,00, tá? Vocês perceberam quantos loss seguidos você precisa ter para chegar no R$0,00? Não estou falando nem perder dinheiro, para chegar no R$0,00, tá? Você tem que ter muitos loss seguidos. Loss ou losses? Muitos losses seguidos para você ficar no R$0,00 depois desse resultado de vários dias, tá? É por isso, pessoal, que eu sempre alerto a todos vocês aqui no canal. Siga o gerenciamento. Não queira. Depois que teve um loss, eu já tive vários relatos de pessoas que eu também já passei muito por isso no passado, tá, pessoal? Não estou criticando, não. Só estou orientando, tá? Já tive relato de pessoas há pouco tempo atrás que a pessoa deu um loss, a pessoa seguiu lá e tomou outro loss. Loss e depois aumentou a mão e tomou outro loss. No mesmo dia que era para ser R$250,00, se tornou R$750,00. Aí, se você toma três loss no mesmo dia que era para ser R$250,00, tomou R$750,00, aí você tem um dia de R$330,00 ou de R$440,00 de gain, não vai compensar. Tá? Vamos pegar esses dois dias aqui, dois dias no gain para sair no zero a zero, entendeu? Então, não. Não tome loss seguidos sem necessidade. Porque se no mesmo dia você tomou loss e prosseguiu, o que pode estar acontecendo? Um dia pode ser um dia que não é um dia legal para o robô. Não é porque ele deu aquele pequeno loss no começo do dia. Mas pode ser que o dia inteiro vai ser ruim para o robô. E você pode ir tomando loss, 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 loss. Não. Deu loss definido? Para. Ponto. Acabou. Basicamente é isso, pessoal. Não inventem. Não inventem. Não tentem inventar a roda. Não tentem inventar a roda. Só façam ela girar. Belezinha? Basicamente é isso que eu quis passar para vocês hoje aqui mais uma vez. E o robôzinho, pessoal, ele vai muito bem se você tiver paciência, tiver calma, tranquilidade e fazer a coisa acontecer. Vamos lá. Horário de notícias. Eu vi algumas mensagens no Telegram que eu preciso até responder o pessoal lá. Pessoal, é muito de cada um. Alguns horários de notícias, eu coloco 5 minutos antes, tem robô que eu coloco 4 minutos antes, 4 ou 5 minutos antes e 4 ou 5 minutos depois. Nessa janela de tempo de 5 minutos antes, 5 minutos depois, eu não entro em operações. Mas vai muito de cada pessoa. Tem uns que coloca 10, outros 15. É assim, bem pessoal. E tem gente que nem para na notícia, simplesmente deixa rodar. É de cada um. Outra coisa, pessoal. Horário. Horário. Eu já percebi algumas vezes que no começo do dia, como ele está abrindo aqui, na configuração padrão, ele abre às 9 horas. Eu percebi que teve dia aí que eu cheguei mais tarde no mercado um pouquinho e abri tipo 10 horas, 9 e meia. E me parece que escapou de algumas possibilidades de loss. Por quê? Porque ele oscila muito nos primeiros segundos, primeiros minutinhos aí do dia. Então, pessoal, quem quiser ser mais cauteloso, quiser colocar 9 e 5 aqui pela manhã, ou 9 e 3, ou 9 e 2, tá? Vamos deixar 9 e 5 aqui, tá? Quem quiser colocar 9 e 5, 9 e 3, 9 e 2, é de cada um, tá, pessoal? Não tem como eu chegar aqui e falar exatamente para vocês o que vocês vão seguir, que vai dar 100% certo. A grande maioria das vezes vai dar certo da forma com que eu passei, mas não é garantia de sucesso. Estamos na Bolsa de Valores, né? Não tem como eu garantir sucesso nenhum aqui, belezinha? Mas a probabilidade está a nosso favor, beleza? Então, horário, pessoal. Cada um faz o que quiser. Outras pessoas colocam a partir das 10 e 30, tá? Porque até as 10 e 30 tem muita coisa. Tem uma abertura de mercado, tem várias notícias 9 e 6, tem notícias 10 e 15, 10 horas também, 10 e meia. Então, tem muita gente que coloca 10 e 35, 10 e 40 para começar as operações, beleza? Mas aí é de cada um, cada um faz os testes aí e vê o que acha que é melhor, tá? E o robozinho, pessoal, está muito baratinho, 124 reais para quem adquirir no plano anual, tá? Então, na descrição do vídeo tem lá, opereatrader.com.br. É só clicar no link que já vai para a aba de pagamento. É só pagar e mandar um e-mail para mim que a gente já faz a sua versão e registra, tá? E quer aprender sobre Bolsa de Valores? Tem o nosso curso em formato de e-book muito baratinho, pessoal. R$49,90. Eu fiz um vídeo domingo a respeito dele e tem bastante gente gostando também, tá? Para quem não sabe nada, não entende nada e quer entender tudo sobre mercado financeiro. E quem já entende um pouquinho, tem lá que vai junto no mesmo e-book, é um e-book para controle psicológico do trader, tá? Estão muito bem feitos, tá? Praticamente 5 anos de mercado direcionado para aquele e-book. Foi um material extensivo de pesquisa e estava super baratinho, tá? Estava R$200,00, R$197,00, R$197,00, se não me engano, reais. Eu baixei para R$49,90 os dois e leva o indicador ainda, tá? Quem quiser, na descrição tem no vídeo aí também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, curta, tamo junto, até amanhã, um abraço a todos, um beijo, fiquem com Deus, tamo junto, valeu, fui!